Oi pessoal, tudo bem? Aqui é o Gustavo e eu vou explicar um pouco pra vocês como aproveitou o melhor possível os espaços dessa loja, a parte promocional, tá? Vou te explicar o que é uma ponta de gôndola, tá? A ponta de gôndola é isso aqui, ó. Tá vendo? Isso aqui é uma ponta de gôndola. Isso aqui é o ponto natural, tá? Então a gente tá na sessão aqui de matinais, tá? O ponto natural. Isso aqui é uma ponta de gôndola, tá? Sugestão, não use sua ponta de gôndola como a continuação do ponto natural. Use esse espaço aqui, que é o espaço mais nobre da sua loja, pra você expor produtos que naturalmente não tá na sessão. Por exemplo, vocês veem aqui, ó. Aqui é uma sessão corredor de matinal, mas o que eu tenho aqui? Cerveja. Por quê? A pessoa que tá acostumada a comprar seus produtos matinais, ele olha essa exposição aqui de cerveja, uma compra não planejada e compra. Então esse espaço aqui, a ponta de gôndola, não coloca produtos regulares, coloca produtos promocionais, que você pode mudar toda semana, todo mês. Porque isso aqui é o espaço mais nobre e o que gera compra por impulso. Então não usa essa ponta de gôndola sua pra ser mais, né, um produto, um espaço num ponto natural de um produto que você vende regularmente. Usa esse espaço aqui pra você trocar os produtos, toda semana, todo mês, que isso aqui modifica a loja e você consegue fazer venda incremental. Deixa eu mostrar aqui o corredor, ó. Todas as pontas aqui, ó, são um ponto extra, tá? Uma ponta de gôndola. Então nesse espaço aqui, ele tá essa semana, esse mês com os produtos. Na semana seguinte ele muda. Quando você muda, e promociona, né, e quando você muda, você gera compra incremental, porque as pessoas tão vindo. Aqui, ó, de novo. Aqui tá óleo, né, óleo de soja. Aqui é o corredor do quê? De perfumaria. Entendeu? Não é correlacionada. Pra pessoa, ela tá direcionada pra comprar um produto, ela acaba o quê? Vendo um produto diferente, né, no ponto, na ponta de gôndola, acaba levando. Vamos ver outro exemplo aqui, ó. Aqui, ó, é a parte de mercearia, tá? Ó, enlatados e aqui é a parte de massas, né? O quê que tá na ponta de gôndola aqui, né? Produtos de limpeza, álcool em gel, tá? É um produto promocionado. É justamente pra fazer com que não tá no radar da pessoa de comprar, ela passa por aqui e acaba comprando. Então, usa essa ponta de gôndola pra promocionar. Não usa como ponto natural, tá? Ponto natural é ponto natural. É isso aqui regular. Usa esse espaço pra você promocionar os produtos, que isso aqui é venda incremental. É a parte mais nobre da sua gôndola, tá bom? É um recado aí. Valeu!